Bolsa Família, até 31 de dezembro, o aplicativo do programa foi baixado quase 500 mil vezes. Lançada em outubro do ano passado, a ferramenta permite que beneficiários do programa acessem informações sobre valores, datas de pagamento e locais para saque do benefício e conta também com funções para os não beneficiários, como dados sobre a rede de atendimento, calendário do programa e informações gerais de acesso ao benefício. O dispositivo está disponível para celulares e tablets nos principais sistemas operacionais do mercado.